Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo comentando de Rorimi Episódio 8 Onde começa uma parte da história que muita gente diverge quanto opinião Enquanto muita gente acha legal o que o autor começa a fazer Que é focar em outros personagens, dar mais atenção a eles Muita gente prefere que só foque no casal principal E continuam focando neles Eles tem umas participações aqui e ali E teve uma cena muito engraçada, mais de uma na verdade No caso com a Rory e o Miyamura nesse episódio Mas a questão é que eles não parecem mais os protagonistas da história E só mais alguns personagens e que a história como um todo Acaba se focando Se isso é bom ou ruim vai depender muito da opinião de cada um Mas a questão é que eu não recomendo de jeito nenhum Dropar o anime por causa disso porque você vai perder O momento aí do casal principal que caramba Vai acontecer um negócio muito legal sim, eu sei Já aconteceu o episódio passado, mas vai acontecer muito mais coisa E o episódio 13 devem chegar lá no episódio 13 Vai ser um marco com certeza Vai fazer muita gente chorar de felicidade, acreditem De qualquer forma, como sempre se gostarem do vídeo não esqueçam de dar um like, compartilhar, inscrever no canal e apertar aquele sininho Para não perder nenhum vídeo ou impressões semanais de Rory e Miyamura E quem puder apoie o canal, vire membro Você ganha vídeos extras toda semana com guias, análises, recomendações Tem coisa pra caramba Para os membros aí, já tem mais de 300 vídeos acumulados e só está aumentando Já que semanalmente eu lanço mais coisa E você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês com perguntas e respostas E impressões todo final de semana Onde eu comento tudo o que eu estou acompanhando de anime da temporada E o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho E bom, Rory Mia, episódio 8 Metade do episódio foi focada na relação do presidente do conselho estudantil com a namorada dele A gente conheceu ela alguns episódios atrás, muitos não simpatizaram com ela de cara Mas nesse episódio fica mais fácil gostar dela E a gente aprende aí como os dois se conheceram Os livros, eu diria, ajudaram bastante no processo Mas foi bonitinho aí Como os dois acabaram começando a gostar um do outro E é bem legal como ela gosta das qualidades dele E dos defeitos também Ela deixa isso muito claro Na história dela Ela sabe exatamente que ele é meio covarde e tal Mas ele pelo menos tenta superar os medos dele Eu achei muito bonitinha essa cena aí Onde ela finge que está com medo da aranha Só para tentar elevar um pouco a moral dele E ele estava com medo ali da aranha também Mas ele consegue tomar uma atitude Então, bem legal aí a relação desses dois Como eu falei, só tem personagem legal em Rory Mia E é muito difícil achar alguém ruim Na verdade, esse episódio prova de novo esse ponto Porque até o outro cara Que nunca se confessou para essa aí E estava interessada nela Por aqueles clichês básicos Você já começa a pensar naquele cara meio playboy e tal Que parece gente boa, mas na verdade é um filho da mãe Começa a pensar em um bando de estereótipos Clichês, etc E aí quando aparece o cara Ele é super gente boa, bonito pra caramba Na verdade é tão bonito, mas tão bonito Que esse cara aí fica até sem jeito Perto dele, ficou muito engraçado isso aí Na verdade tem várias sequências hilárias nesse episódio Sim, eu sei, do casal principal Estou assistindo eles por último Mas bom De qualquer forma, essa aí Descaradamente gosta desse E achou até uma desculpa para ele fingir Que é o namorado dela e tal Para tentar afastar o cara Que no caso se declarou para ela e tudo mais Só que aí quando chega a cena De ele fazer um negócio Ele fica totalmente sem jeito lá Porque o cara é super gente boa E é bonito pra caramba lá E bom, a sequência Eu morri de rir A reação também do Miyamura e da Rory Ficou muito engraçado Estavam olhando lá Observando a situação Mas bom, de qualquer forma Depois, o comentário dela é ótimo Dizendo que ele é bonito até demais Ela não gosta de chamar atenção e tal Aí o comentário da Rory e do Miyamura é ótimo também Pô, plebeia No caso não gosta de ostentar e tal Tem um negócio Um negócio que chama as atenção Então o comentário deles ficou muito engraçado Chama ela de plebeia lá Ela é plebeia Ai meu Deus Eu ri muito desse episódio Eu não lembrava de muitas coisas Já que eu li o mangá faz muito tempo Mas de novo prova aquele ponto que eu falei Que é difícil achar alguém ruim em Rorymi É gente legal pra caramba Aparecendo sem parar Aqueles personagens que você nunca viu e tal Que foi esse cara aí Na verdade era legal pra caramba Queria realmente alguma coisa com ela E é legal que ele fala Que ele não confundiu ela com a Rory No caso por ter uma visão ruim Ele realmente estava interessado nela Ele gostou dela Então bacana isso aí De novo estão desenvolvendo os personagens secundários agora Isso acontece em determinado ponto em Rorymi Eles deixam os personagens principais Que já foram mega desenvolvidos aí Alguns vão reclamar Pô mas cortaram o capítulo pra caramba deles Sim cortaram Como eu falei Eu acho que cortaram Porque eles querem chegar até o final da história E só deram uns vinte e tantos episódios Então eles vão fazer três episódios Pra chegar até o capítulo 163, 164 Por aí que vai dar um excelente fechamento E aí vai ter mais uma parte finalizando a história Que termina nos cento e vinte e pouco Não daria pra adaptar cento e vinte e pouco Os capítulos de Rorymi em só uns vinte e tantos episódios Então eles tiveram que cortar capítulos Ruxar várias partes e tal E tem gente reclamando disso Olha a gente não tem muito jeito Eu prefiro realmente um anime que tenha um final fechado E pule algumas coisinhas aqui e ali Alguns capítulos não tão importantes assim Do que fazer tudo certinho Adaptando certinho o mangá E terminar em aberto Eu prefiro muito mais ver como terminou na história A relação da Rory com Miyamura E no caso tem alguns cortes na história pra isso Do que terminar totalmente em aberto Mas adaptarem certinho o mangá Isso aí é a opinião de cada um Tô dando a minha aqui Você discorda tudo bem Mas eu acho que é um sacrifício válido Pra tentarem chegar até o final da história Não tô dizendo Dando certeza absoluta Que vão fazer isso Isso aí foi um chute meu No caso pelo que eles tão fazendo Faria sentido E se no caso eles fizermos tudo isso Só pra chegar no capítulo sessenta e pouco também Porque de novo ele dá Quase um fechamento A história ali Tem uns extrazinhos depois disso Mas o capítulo sessenta e pouco Se terminarem ali No episódio treze Olha Só a primeira parte Horimiya Já vai ser aquele anime Que dá uma sensação Dez mil vezes mais completa Do que a maioria dos animes romances Que você vai ver por aí Acreditem Eu tô falando Quando chegar no sessenta e pouco Um bando de gente Vai ficar com um sorrisão na cara Não episódios Tô falando de capítulos Muita gente já deu uma olhada Eu já falei tanto disso Que muita gente deve ter dado uma olhada Pra ver o que tem lá De qualquer forma Acho que concordo comigo Quem viu Concorda que vai deixar Todo mundo que vê isso no anime Vai ficar com sorrisão na cara E parecem Pelo ritmo acelerado E tal Que tão querendo Chegar lá nessa temporada mesmo Eu acho que no final dessa Vão anunciar mais uma Pra finalizar a história Deve estar Os sessenta e poucos capítulos Que vão sobrar aí Mas eu não vou dar certeza absoluta É só o que eu acho Que vai acontecer Mas se não acontecer E chegaram nos sessenta e pouco O capítulo sessenta e pouco Tá ótimo Vai dar um senhor fechamento De qualquer forma Mas bom E a Rory e o Miyamura Eu não falei deles ainda Sim Eu deixei o melhor pro final Bom Eu tinha falado que a Rory Tem algumas tendências Sado-masoquistas E nesse episódio Mostraram exatamente isso Foi legal que cortaram Uma partezinha ou outra No caso Com esse aspecto dela Mas não cortaram tudo Então Começaram a mostrar mais Sobre isso Nesse episódio aí E bom O Miyamura numa cena lá Resolve Pra tentar no caso Se elevar um pouquinho Na relação Porque Ele é basicamente O beta da relação A alfa É a Rory E ele queria subir um pouquinho Na hierarquia lá Ele resolve botar o pé Na cabeça dela Pra isso E bom A cara dele ficou ótima Então ele bota ali no impulso Mas depois se arrepende E tapa aí Desculpa Tudo mais Só que ela na verdade Gostou da coisa toda Ela inclusive Começa a imaginar ele Sendo mais agressiva E tal Grosso com ela E acha o máximo Olha lá Primeiro ela se sente horrorizada Estava pensando nisso Mas depois faz essa carinha aí Olha só A grande felicidade dela Ela gostou da ideia Basicamente E a partir disso Ela manda ele Se comportar Se ir pro colégio Se comportando assim De forma mais agressiva E tal Meio delinquente E bom Fica muito engraçado Ele sofrendo com isso Porque ele não gosta E tal Não faz parte Da personalidade dele Mas pra agradar A namorada Ele tá tentando Inclusive Eles ficam sozinhos E ele tenta de novo Lá Prensa ela na parede E começa a atuar lá Como alguém mais grosseiro E tal E bom Chega um bando de garotas ali E morre de medo Da situação Porque ele tá com uma cara Realmente brava A atuação dele Tá boa E bom O mais engraçado É que a Rory Adorou isso Ele tá detestando Esse negócio todo Mas a Rory A carinha dela Tá de felicidade Ela adorou A coisa toda Então Eu falei já No vídeo anterior Eu tinha comentado disso E felizmente Não tiraram Vai ter mais partes Com essa Característica Da Rory Sendo exaltada Esse negócio Sado masoquista Dela Uma das cenas mais engraçadas É quando Miyamura Bate nela sem querer E ela fica feliz da vida Tipo Não é uma pancada Tão forte assim E tal Acho que é um tapa Qual parecido Mas ela fica com um sorrisão Na cara E tal E meu Deus do céu O Miyamura Fica com uma cara De como assim Então é muito engraçado A relação desses dois Como eu falei A intimidade deles Só vai aumentando Já teve beijo aí Os dois chegaram finalmente No episódio passado E agora Tão ganhando cada vez mais intimidade Até quanto aos fetiches Um do outro Principalmente os da Rory E esse fetiche Sado masoquista dela Eu acho muito engraçado É um negócio raro Que você vê em heroínas A maioria das heroínas Geralmente de animes de romance São mais puras e tal Não tem esse tipo de personalidade No caso mais Bom Diferente Eu diria Peculiar Então eu achei bem legal Que apesar da história Ser leve A heroína principal Tem um fetiche Considerado de obras pesadas Mas conseguem colocar isso De uma forma leve Na história Que vira mais comédia Que outra coisa Então eu acho isso Muito legal E bom A história deve seguir Nesse modelo A partir de agora Vai focando em vários Outros personagens ali Mas sempre tem os protagonistas Também no meio Nunca vai esquecer Deles na história Mas eles vão agir agora Como se fossem Só mais um casal Dentro dessa história Até que em alguns episódios Podem voltar e ir a protagonizar O episódio inteiro Com várias cenas deles Mas na maioria Do que vai seguir agora É realmente um negócio Mais variado Entre todo o elenco Algumas pessoas reclamam Pra caramba disso Começou só focando neles E tal Devia manter só focando neles Mas se fizessem isso A história ia acabar bem mais cedo Porque a relação deles Já no caso Avançou pra caramba Tem que dar um tempinho E tal Pra avançar mais etapas ali E enquanto isso acontece Vão focando em outros personagens Que no caso viraram amigos Dos protagonistas e tal E tem suas próprias histórias Pra contar Algumas pessoas vão apreciar isso E outras vão detestar Queria que só focasse Na Hori no Miyamura É compreensível Isso aí vai ficar de cada um É uma característica de Hori Mi A partir do capítulo 36 Do mangá Entra nesse modelo aí Focando em mais personagens Do elenco E bom Apesar de ser um episódio Sem eventos tão marcantes Quanto os episódios anteriores Ainda foi bem relevante A gente aprendeu aí Como esses dois viraram namorados Estão desenvolvendo aí Devagar Amastão A relação desses dois E a gente aprendeu um pouco mais Sobre os fetiches da Hori E a relação deles aí Progredindo cada vez mais E bom É basicamente isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dê um like Compartilhem Inscreva-se no canal Que não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau